Que tal deixar sua casa mais bonita em 2013? Nada mal, não é? Então aproveita a super liquidação aqui do showroom da Catula Móveis. Olha, peças lindas com preço realmente de arrebentar. Tudo que você tá vendo com até 50% de desconto. Esse aqui maravilhoso, olha que grandão. 3,05 metros por 2,25. Olha, essa peça aqui era 4,500. Já era bom, hein? Essa vai entrar com 40%. O cliente vai levar por 2,700 reais no preço à vista. Parcelo 12 vezes de 270. 3,70, só pra você ter uma ideia. Que fácil. Não gostou desse? 2,50 metros. Esse daqui, os três assentos retráteis, reclinável. Olha, esse daqui eu tenho mais uma peça no estoque. Vou fazer o seguinte. De 3,430. Quanto a outra, 2,400, 2,5 metros, 12 parcelas de 240 reais. Tá vendo só que fácil, que super conforto que você vai levar pra sua sala? Aproveita. É aqui na Manoel Ribas. 4,002 Santa Felicidade. E o telefone? 3,3,3,5,4,6,9,5. Não é pra ligar, é pra vir direto. Inclusive, domingos e feriados? Das 11 às 8 horas. É tu lá. Não é pra ligar, é pra ligar, é pra ligar. Não é pra ligar, é pra ligar, é pra ligar, é pra ligar.